Hoje é sexta-feira, chega de canseira Hoje é o que, Ricardo? Hoje é o que? Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira, meu povo, chegou, chegou, nós estamos com o pé no fim de semana, Léo, nós estamos assim, ó Aqui é sexta e aqui é sábado, meu povo Chegamos, chegamos com tudo, com muita informação, temos notícia boa Mas olha só, além da notícia boa, quero sua participação aqui no 3307-3950, 3307-3951 e 3307-3952 Aquela desculpa de sempre, Léo, o cara diz assim pra mim Luiz, eu não tenho como ligar pra residencial, o que é que ele vai fazer, Léo? Vai ligar pro WhatsApp, no 99327-6649, não tem desculpa E olha só, nós vamos começar com notícia boa sexta-feira, sabe por quê? Porque a Secretaria de Segurança Pública está incinerando neste momento Três, três, três toneladas de entorpecentes que foram apreendidos em todo o estádio Sabe quem tá lá? A mãe de multidões, Meisha Piyama, que vai entrar ao vivo com a gente aqui na tela Bom dia, Luiz, bom dia a todos que estão acompanhando o programa Anamira Começamos o programa com uma boa notícia Três toneladas de drogas estão sendo incineradas neste momento Aqui no bairro Distrito Industrial 2, na zona leste da capital Mas quem vai dar mais detalhes sobre essa incineração é a doutora Leila Silva Doutora, um ponto positivo pra polícia e um grande prejuízo para os traficantes, né? Com certeza, é um trabalho que a gente vem fazendo como acordo, né? Junto, todos juntos, o sistema de segurança e a justiça também No caso, doutora, essas drogas estão avaliadas em quanto? Em 19 milhões e 500 mil reais E essa é a segunda apreensão que acontece só neste ano A polícia ainda vai continuar os trabalhos de incineração até o final do ano? Ainda, nós só estamos aguardando agora a autorização da justiça Assim que a justiça vai liberando, vai autorizando, nós vamos juntando-os para poder incinerar No caso, vale ressaltar, né, doutora, que a polícia está nas ruas fazendo essas apreensões? Com certeza, todos os dias, né, a polícia está na rua e o nosso depósito também fica só aguardando Obrigada, doutora Essa é a doutora Leila Silva, ela que é diretora da DRAD Toda droga está aqui, as três toneladas, parte delas já foram incineradas Duas toneladas e meia, Luiz, são de maconha e os outros 500 quilos são de cocaína Como a doutora disse, toda essa droga está avaliada em quase 20 milhões de reais Aí que é de prejuízo para os traficantes Segundo informações da polícia, esse material foi apreendido em todo o estado Principalmente nas regiões da fronteira Todas as drogas vão ser incineradas na manhã de hoje e no início da tarde E a polícia continua nas ruas, Luiz, para fazer essas apreensões aí Então a gente já iniciou o programa com uma boa notícia Que é três toneladas de drogas fora de circulação Luiz, eu volto com você aí no estúdio Obrigado, meia chapiama They're I love you, esse tipo de situação, Leão They're I love you, quando o traficante começa a chorar 20 milhões de reais, Leão É o quê? É uma facada no busto do traficante, Leão Na verdade são quantos? São mais, né? É mais, é mais, é mais de uma facada no busto do traficante Meu amigo, olha a quantidade de droga, minha vida Minha vida, olha o leão te chamando minha vida, é vigia, Leão Rapaz, o leão com esse tipo, o leão está virando um felino, olha Minha gente, 20 milhões de reais Vem cá, Leão, é 20 milhões de reais, Emerson Vem cá, Emerson Calma, que eu estou com você 20 milhões de reais Quando tem esse tipo de apreensão, Ricardinho, o que é que a gente faz no programa? O que é que a gente faz? Como é que é? 20 milhões de reais, Emerson O Emerson O Emerson que sabe quanto O Emerson sabe quanto que é essa grana Vai pra lá, vai pra lá, Emerson Vai pra lá Gente boa Minha gente Minha gente Tá vendo aquela droga que a gente mostra? Tá vendo aquela droga que a gente mostra todo dia aqui? É que a gente diz, ah, é uma grama aqui, uma grama... Ah, mas isso não é importante, não é interessante No final de todas essas ações policiais, olha só Três toneladas de entorpecentes Três toneladas de entorpecentes Duas toneladas e meia só de maconha, meu povo Imagine quanto maconheiro tá chorando nessa sexta-feira Imagina quanto maconheiro tá ali, ó Meu Deus Tá chorando por quê? Porque foi apreendida a sua droga Foi apreendida a tua maconha, meu parceiro Acabou pra você hoje, sexta-feira Sexta-feira que é dia de maconheiro refletir, Leão Né? Porque maconheiro reflete Dia de sexta-feira e tá lá doido pra refletir e pensar na vida Acabou pra ele, meu amigo Acabou pra ele Olha só, quero agradecer aqui a Secretaria de Segurança Pública Importantíssimo trabalho de apreensão de entorpecente Enquanto não puder prender os traficantes, né? Os caras que comandam Prende a droga dele Que aí, ó Vai enfiando a faca no bucho dele Até certo momento que ele vem E acaba sendo capturado também Isso é importantíssimo pra cidade de Manaus Três toneladas de drogas fora das nossas ruas Fora das nossas ruas Isso é bom por quê? Porque os nossos jovens não são aliciados Não vai lá, ó Não vai lá pra eles Aí fica como? Vai ter que procurar emprego Vai ter que arrumar alguma coisa Porque o tráfico não vai estar rendendo é nada E a Rocam prendeu nove homens No momento em que eles estavam embalando drogas Em uma boca de fumo Adivinha, meu povo A equipe chegou até os criminosos Por meio de denúncia anônima Quem conta essa história? É a mãe de multidões Que antes de estar no vivo Gravou muito material aqui pro Namira Os policiais da Ronda Extensiva Cândido Mariano, a Rocam Receberam uma denúncia anônima Através do WhatsApp Na noite desta quinta-feira Que informava que homens Estariam comercializando drogas Ali na rua Tuerê No bairro Colônia Terra Nova Na zona norte da capital Os policiais imediatamente se deslocaram Até a rua Tuerê E chegando lá Eles encontraram nove homens E mais um adolescente de 16 anos Dentro de uma casa Que servia para boca de fumo Eles foram flagrados Embalando os entorpecentes E com eles A polícia encontrou Duas porções de maconha E mais 737 trouxinhas De maconha Todos eles foram encaminhados Para o sexto distrito integrado De polícia no bairro da Cidade Nova Na zona norte da capital Onde eles foram indiciados Pelos crimes de tráfico de drogas Associação para o tráfico E também corrupção de menores Já esse menor de 16 anos Ele foi encaminhado Para a delegacia especializada Em apuração de atos infracionais Ali na estrada dos franceses Na zona centro-oeste da capital E eu volto com você No estúdio Obrigado aí Meia Chapeama Que está trabalhando muito Essa mulher Olha só minha gente Nove Foram nove Nove abestalhados Que foram presos Olha só É um É dois É três É quatro É cinco É seis É sete É oito E é nove Nove espertos Foram presos Pelo que Leão? Pelo que? Eles estavam jogando videogame Leão? Eles estavam no Malan House? Eles estavam fazendo grupo de estudo? Não Olha só o que eles estavam fazendo Estavam embalando droga E essa daqui ó Daqui a algum tempo A gente vai estar mostrando A incineração Dessa droga aqui também Leão Porque é isso que acontece É isso que acontece E agora olha só gente Não dá para pegar Esses nove camaradas aí Que estavam dentro de uma casa Onde você vê como boca de fumo E colocaram na rua Não dá para a gente pegar Esses camaradas E liberar na audiência de custódia Tem que ir para trás das grades Meu amigo Porque os camaradas Já estavam ali planejando Já tinham ali Uma boca de fumo Tudo preparado para distribuir Para a cidade de Manaus Então se eles voltarem Para as ruas Vão continuar fazendo A mesma idiotice Porque eu acho isso idiotice Meu amigo E acho isso idiotice Os camaradas tudo novo Olha só Está certo que não são bonitos Não é que nem o Luiz aqui Que nem o Leão e o Daniel Barbosa Mas os camaradas Meu amigozinho Vou te contar É burrice entrar para o tráfico Minha gente É burrice entrar para o tráfico É só gente que não tem Nada na cabeça Para fazer esse tipo de coisa Que esses camaradas estavam fazendo Agora você jovem Tu não vai preso Né Tu não vai preso Vai ser apreendido Vai lá na DI Fingir que faz alguma coisa E vai embora Porque é isso que infelizmente A nossa justiça faz Né Agora repense sua atitude Repense aquilo que você estava fazendo Vale a pena estudar Vale a pena trabalhar Vale a pena seguir uma vida Boa meu amigo Né Agora olha só Quero falar com você que está aí do outro lado Tá com problema de insegurança aí na rua da sua casa No seu bairro Tráfico de drogas Passa sua denúncia Ligue para a gente Nós vamos levar uma equipe de reportagem Até onde você está Para mostrar a realidade do que está acontecendo Em Manaus Em Manaus Faz o seguinte Se você não puder ligar Manda por WhatsApp a sua denúncia Nós não vamos mostrar o seu nome E nós vamos aqui ó Abrir a sua denúncia Aqui nesse telão meu amigo Aqui Vou bater devagar Olha meu Rapaz Quase quebrou um negócio aqui E vamos de informação Vamos de informação O homem ainda não identificado Foi executado a tiros No Alfredo Nascimento Na zona norte da capital A vítima foi jogada de um carro E estava com mãos amarradas Sabe com o que? Com fio elétrico Quem vai contar essa história pra gente aí Leão? Quem? Quem? O nosso caçador de almas Valdir Adriano Na tela Na mídia Na rua do crime Ninguém quis comentar o caso Com medo de represálias Os populares se limitaram a dizer Que o homem morto Era conhecido como Cabelinho Fato aconteceu no Alfredo Nascimento Zona norte de Manaus Os criminosos estavam em um carro prato De modelo e placas não identificados Eles dirigiram aqui pela rua 27 Quando chegaram nesse trecho Pararam e tiraram um rapaz que estava amarrado Eles jogaram aqui no canto dessa casa Em seguida dispararam pelo menos quatro vezes O homem morreu no local O SAMU foi acionado Mas a vítima já estava morta Os tiros atingiram o peito E o abdômen da vítima Ninguém soube precisar quantos assassinos Participaram da ação O corpo do jovem foi levado ao Instituto Médico Legal Onde aguarda reconhecimento da família Meu povo Olha só O que está acontecendo em Manaus Minha gente Olha só A situação Imagina você Imagina, Leão Quer acordar pra tomar água Levanta da cama E de repente acontece um troço desse do lado da tua casa É do jeito que Leão é medroso e ia correr pra baixo da cama Mas olha só Minha gente, isso daqui O que é que eu posso dizer? O camarada não jogava dominó O camarada não estava ali assistindo o jogo Acerto de contas, meu povo Acerto de contas Já falei As características desse tipo de crime É de acerto de contas Leão, tu já viu alguém Tu viu uma história de alguém que foi morto dessa forma Com mãos amarradas Com fio Sem ter feito nada Ou tu já viu alguém O motivo desse tipo de morte ser por causa que o camarada não estudou pra prova? Hã? Já viu um camarada ser morto assim porque ele passou e ficou fazendo hora extra no trabalho? Não Só morre assim E é envolvido com droga Né? Então por isso Ah, meu amigo Você é traficante Quer continuar nessa vida? E continua Continua Mas a tua hora vai chegar Isso não ficar dessa forma aqui, ó Vai direto pro presídio Vai direto pro presídio Né? É, dessa forma que acontece Dessa forma que acontece Rapaz, o leão começa a conversar aqui e fala uma coisa que eu não gosto Leão, eu te perdoo Né? Fala alguma coisa com o Barbosa ali Me perdoa, meu amigo Agora, eu já disse O que é que o traficante faz, leão? Deus perdoa, o traficante faz o quê? Não, leão Anota, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, leão Ei, Daniel Deus perdoa, o traficante faz o quê? Anota Anota, olha aí, ó, leão É assim, é dessa forma, meu amigo E olha só, meu povo Após denúncia Homem é preso em posse de arma de fogo e munições intactas Ao chegar na delegacia A polícia descobriu que o mesmo Já tinha passagem, por quê? Pelo tráfico de drogas É, meu amigo O caso aconteceu no bairro da Compensa E quem conta essa história é a Meixa Piama na tela do Namira Os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária Estavam fazendo um patrulhamento de rotina Nas ruas ali do bairro Compensa 3 Na zona oeste de Manaus Quando eles foram parados Por alguns populares Esses populares informaram aos PMs Que um homem conhecido como Jamaica Ele seria o traficante ali daquela área E que estaria andando armado Eles disseram todas as características do Jamaica Para os PMs Que começaram a fazer buscas Ali nas ruas do bairro da Compensa 3 E chegando em uma dessas ruas Eles encontraram o Leandro de Freitas De 25 anos Com ele, durante a abordagem Os policiais encontraram um revólver calibre .38 De numeração raspada E mais duas munições também De calibre .38 Ele foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado De polícia Ali na estrada da Ponta Negra Também na zona oeste de Manaus E chegando lá Os policiais constataram Que o Leandro de Freitas Mais conhecido como Jamaica Ele já possuía várias passagens pela polícia Pelos crimes de tráfico de drogas E a associação para o tráfico Sabe o que aconteceu com o Jamaica? Ele ficou preso E está à disposição da justiça Justamente para ele não sair mais Ameaçando ninguém aí armado Nas ruas do bairro da Compensa 3 Eu volto com você aí no estúdio Rapaz, meu amigo Tu se acha muito esperto, né, Jamaica? Tu se acha o cara Pega a arma e vai desfilando, Leandro Vai desfilando como se fosse Como se fosse um acessório Fosse uma carteira, alguma coisa O cara vai lá e se acha o cara, né, e tal Até porque com gente do tamanho dele Ninguém vai se meter Porque olha, o menino é grande, hein? O menino é grande Não é só a Jamaica, não Ele é quase a América do Norte inteira, né? Pelo amor de Deus Agora, o que que acontece? É isso que eu falo todos os dias, minha gente Parece que lá O criminoso Ele tem mais passagem, né, do que Do que não sei o que, minha gente Camarada já tinha passagem pela polícia Pelo tráfico de drogas A gente vê ladrão aí que tem 5, 6 passagens Que o policial até diz É velho conhecido da polícia E infelizmente é isso que sempre vai acontecer aqui em Manaus Porque quase todos os criminosos daqui de Manaus Que estão aí soltos Já tiveram passagem pela polícia Aí a minha pergunta é Por que eles estão nas ruas? Por que que bandido? Por que que traficante? Por que que criminoso que desfila com uma arma num bairro? Pondo medo em todos os moradores Tá nas ruas? Hein? Tu sabe me responder, Leão, essa pergunta? Tu sabe, Barbosa, me responder essa pergunta aí? Eu não sei Eu não sei Infelizmente eu não sei Não posso responder essa pergunta Né? A gente sabe que é uma falha No nosso, no nosso judiciário Nosso poder aí, né Na justiça Que situação, minha gente Agora o Jamaica Ou a América do Norte O Big Tá preso Com certeza vai entrar numa dieta no presídio, né? E olha só, meu povo A polícia civil pede apoio da população Pra localizar uma dupla procurada por furtos Aqui na capital Quem vai contar a sua história É o homem do sapato azul Quando ele é modesto na tela do Namira Ocorrência registrada no 7º Distrito Integrado de Polícia Que tem como delegado Doutor Fabiano Rosas A polícia está procurando Alexandre Pimenta de Almeida De 25 anos de idade E Caio Lira Gato De 20 anos de idade Esses dois No dia 2 de julho deste ano Agora, recentemente Não tiveram o que fazer Por volta de 3h30 da madrugada 3h30 da madrugada Eles roubaram Uma carretilha de som Do bairro de Educandos Zona Sul de Manaus E a polícia começou Em vez de chegar pra cá Pra ali, pra acolá E encontrou carretilha Na quarta-feira Por volta de 3h da tarde também Lá na Cidade Nova Em uma casa Indiciou a dona Graciela de Pimenta de Souza De 49 anos Por receptação de furto Mas ela vai responder em liberdade Só que os dois Estão pinados Estão foragidos A polícia recuperou a carreta Deveu pro dono A carretilha Mas o Alexandre Pimenta de Almeida Esse aí De 25 anos de idade E o Caio Lira Gato De 20 anos de idade Estão pinados Estão foragidos E a polícia está atrás deles Se você viu esses nomes Se você sabe onde eles estão Ligue agora Para 9996-2458 Anotou 9996-2458 Se você não quer que o seu nome apareça Não deixe que o crime aconteça Eu sou o Vanderlei Modesto O Homem do Sapato Azul Com imagens de Pedro Paulo Para o programa Na Mira Bem Obrigado aí Vanderlei Modesto Traz a imagem do Vanderlei Modesto Não traz a imagem do bandido ainda não Traz a do Vanderlei Modesto Pra mim Essa imagem que ele encerra A polícia está apertando Os traficantes Da mesma forma como essa calça Está apertando o Vanderlei Modesto Você percebe que ele nem se mexe direito Ele está aqui Aparece as branquelas Ele nem se mexeu Que situação o Vanderlei Modesto Não vigia o Vanderlei Agora traz as imagens dos bandidos aqui Traz a imagem Joga aqui na tela Olha só essas coisas lindas aí Esses camaradas não estavam estudando não Não estavam brincando não Gente, bom Na rua eles se acham o cara Na rua eles são os tops da balada Na rua o camarada tem até coragem De desfilar com esse óculos né Aí você pensa Rapaz, esse camarada tem dinheiro Esse camarada é o cara Esse camarada aí É todo playboyzinho e tal né Não minha gente Esse camarada aí ó Estava juntamente com esse Assaltando aqui em Manaus Estavam furtando aqui em Manaus Esse e aquele ali Que parece o Rayan Né Esses camaradas aí São mais sujos meu amigo Do que a sola do sapato do leão Pelo amor de Deus minha gente Até quando meu povo E você que está em casa Você precisa nos ajudar A colocar esses dois camaradas Atrás das grades E qual é o número minha diretora Que eles podem ligar Tem um número aqui Ou não É esse que está aparecendo na tela É esse aí ó Ligue para o número 99624 Ô rapaz 9 9996 2458 9996 2458 Aí Luiz é muito grande É muito extenso esse número Liga para o 181 E faça aí a sua denúncia E mande esses camaradas Sabe para onde? Para trás das grades Meus amigos E olha só Eu vou ali rapidinho E volto Não sai daí não Porque tem muita informação Aqui no programa da Miram Valeu 711-22 De novo 711-22 De novo 711-22 711-22 De novo 711-22 711-22 De novo 711-22 De novo 711-22 711-22 511-23